Eu venho de uma geração que cresceu vendo filmes e séries sobre viagem no tempo e muitas vezes eu me perguntava como seria passar por essa experiência. Porém, para minha surpresa, existem vários casos de pessoas que alegam vir do futuro. Conheça hoje alguns casos de viajantes do tempo. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não veio do futuro, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o titio YouTube a divulgar mais esse conteúdo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Mano, dá uma olhada nessa gravação feita em Nova York na saída de uma fábrica de alumínio em 1938. Nela, é possível ver diversas mulheres e homens indo para casa após um dia de trabalho duro, mas uma pessoa chama mais atenção que as outras por segurar um objeto colado no rosto que definitivamente não existia nessa época, um aparelho celular. Para os dias de hoje, uma cena como essa seria vista como nada demais, né? Porém, no final dos anos 30, é coisa de maluco ou de viajantes no tempo. Quem será que foi essa mulher misteriosa? E outra coisa, se ela realmente estava com o celular, com quem estava conversando? Todo mundo já ouviu falar da atriz e cantora Mary Morrow, que foi uma das artistas mais famosas dos anos 50 e 60. Existem muitos registros e fotos da musa, porém uma delas tem algo peculiar no fundo, uma possível viajante do tempo. Nessa imagem, Marilyn estava no que parece ser a porta de um banheiro onde foi fotografada por alguém, mas além dela, é possível ver outra mulher segurando uma câmera, muito mais moderna do que se tinha acesso naquela época. Parecendo até os aparelhos digitais que eram febre nos anos 2000. Mano, como alguém daquela época teria acesso a algo tão moderno desse jeito? Essa mulher misteriosa parece um tipo de paparazzi, ou funk conseguiu estar bem perto da musa, o que é compreensível, porém o aparelho moderno que ela segura é fora do contexto dessa época. Mesmo que o registro fosse feito nos últimos anos da vida da atriz, as câmeras nos anos 60 eram bem maiores e bem menos modernas. No Egito, existe um templo de mais de 3 mil anos chamado Templo de Sete Primeiro, com diversos hierógrafos esculpidos nas paredes. Até aí tudo bem, mas o que diferencia esses símbolos dos outros é que eles parecem representar máquinas modernas. Ave Maria! No meio de insetos e animais como serpentes, existem desenhos que se assemelham a aviões, helicópteros e naves futuristas que a gente foi ter conhecimento apenas há algumas décadas atrás. Vamos saber! Quem é entusiasta do assunto acredita que esses hierógrafos podem ser a prova incontestável que já aconteceu viagem no tempo em algum momento da humanidade. Os 4 principais desenhos que remetem ao futuro estão todos na mesma parede, o que deixa ainda mais esquisito, né? Afinal de contas, eles não se repetem em nenhum outro lugar e nem possuem significado juntos. A explicação científica para isso é que colocaram um símbolo por cima do outro, saca? E dessa forma fizeram sem querer os meios de transportes modernos. Aham, sim. Mas será que realmente tudo não passou de uma grande coincidência? Essas esferas poderiam provar que o ser humano já deu um pulinho no passado, uma vez que vários pesquisadores afirmam que elas foram feitas de forma manual, sendo impossível ser apenas uma formação natural. Tudo bem que até poderiam ter sido fabricadas por humanos na pré-história, mas o problema é que após testes em laboratórios, descobriram que as peças possuem quase 3 bilhões de anos. Ou seja, são de uma época em que o ser humano nem sonhava em existir na Terra. As chamadas esferas de Clerksdorp possuem 3 linhas perfeitas desenhadas em seu corpo, são completamente polidas e bem acabadas. O problema é, quem estava fabricando esses objetos há bilhões de anos atrás? Para completar, são feitas de uma liga metálica de aço e níquel, impossível de se encontrar na natureza. Após análise da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana determinou que a única forma de produzir algo assim, se existisse tal tecnologia para isso, seria sob gravidade zero. Um raio-x também foi feito nessas esferas, e dentro descobriram que existia uma densidade negativa, sendo a própria antimatéria. Além disso, o interior possui uma espécie de esponja, que em contato com o oxigênio vira pó. Esse material também não existe no nosso planeta, ou pelo menos nunca foi encontrado em nenhum outro lugar. Outra coisa curiosa é que elas possuem um equilíbrio perfeito, algo impressionante para uma coisa tão antiga, né? É como se quem as fez, tivesse muito conhecimento de física estática. Para muitos estudiosos, esses objetos são apenas um simples capricho da natureza, mesmo nenhum deles conseguindo explicar as suas estranhas características. Será que algum viajante do tempo deixou essas bolinhas para trás? Em 1999, os Estados Unidos entregou o controle do canal do Panamá, e uma grande cerimônia foi feita no local, com várias pessoas importantes. Porém, o mais curioso não são os engravatados metidos à besta, mas sim uma pessoa segurando algum objeto, que parece tecnológico demais para sua época, pois se assemelha muito aos tablets que temos nos dias atuais. Quê? Enquanto as câmeras eram mais robustas, a pessoa em questão está registrando o momento histórico, usando um dispositivo fino e com a tela bem grande, nada a ver com os aparelhos disponíveis antes dos anos 2000. Eu sei que existiram tablets antes disso, porém eles eram verdadeiros trambolhos, que não tinham câmera nenhuma, mostrando que seja lá quem estava com o objeto, tinha algo único em suas mãos. Você acha que se trata de um viajante do tempo? Eu não acho nada. Nesse vídeo feito por uma câmera de segurança de uma conveniência, vemos algo difícil de acreditar. Como o cara conseguiu atravessar essa porta, mano? Eu sou um moleque doido. O morador de rua está sentado próximo a uma lixeira e presencia tudo o que acontece no local. Seria uma tecnologia desconhecida de alguém que veio do futuro? Outro detalhe interessante é que o contador de data da câmera mostra o ano 2016. Porém, nas duas oportunidades que o jovem está presente, essa data dá uma bugada, invertendo os números de 16 para 19. O que de acho aconteceu nesse dia? Um programa americano chamado Dr. Phil convidou esse jovem que diz ser um viajante do tempo e que veio do futuro no formato de um ciborgue. O rim se autodeclara dessa forma e afirma ter vindo do ano de 2050 e que sua consciência é resultado de uma inteligência artificial coletiva da sua época. O jovem teria vindo para o presente com o objetivo de alertar sobre o apocalipse que vai acontecer daqui a poucas décadas. Pois, segundo esse maluco, quer dizer, viajante do tempo, em 2050 surgirão o que ele chama de seres superiores que vão tocar o terror no mundo que conhecemos. Bom, até 2050 muitos de nós ainda estaremos aqui e vamos poder constatar se o rim estava certo ou errado. Esse jornal de 1918 noticiou que parece ser o falecimento de um viajante do tempo. Que apareceu sem explicação alguma dentro de algo que eles também não sabem explicar para que servia. Na manchete diz que homem misterioso foi encontrado sem vida em um tubo espacial. É possível ver que ao lado do suposto viajante existia uma coisa parecida com os aparelhos celulares da década de 90, mais de 70 anos depois da notícia. É uma pena não existir mais nenhuma evidência desse fato. Apenas esse antigo jornal carcumido do tempo do ronca. E mais uma vez, alguém do passado foi flagrado batendo um papo no WhatsApp. Pô, cara, de novo! Essa daqui é uma fotografia tirada em 1943 na praia de Toa, no Reino Unido. Na imagem, conseguimos ver que o pessoal não sabia muito bem como curtiu o calor naquela época, pois grande parte das pessoas estão usando ternos, chapéus e vestidos longos. Tudo errado! Mas não é isso o mais curioso. E se o fato de que no meio das pessoas tem um homem de paletó marrom, que aparenta está mexendo no seu aparelho celular, só trocando ideia com a morena. A foto foi postada por um homem que achou a imagem em um velho baú de família. Ele não reparou no estranho detalhe, porém, diversos comentários apontaram o fato inusitado. E, mano, calma aí! Eu tô vindo do futuro para falar que você vai se inscrever no canal, hein? É só dar um simples clique no botão vermelho aqui embaixo, e pra completar, ainda vai ativar o sininho. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo!